Era uma vez um casca grossa, charfordou em própria poça. Ela abandonou vida tão torta, entregou-se à arte do recomeço. Ensacolou todos os medos, em suas penas descobriu-se forte, conheceu o segredo da liberdade e segura de si buscou um norte. Sua alma venceu a debilidade, desabrochou-o para a vida, intimou-o com a felicidade e aprendeu a renascer das cinzas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL